Música Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando E hoje é segunda, pessoal, 5 de abril de 2021 Eu me encontro aqui na Feira do Gado Feira do Gado, Feira de Animais Aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Voltou a funcionar, viu? Reabriu mais uma vez, nessa segunda-feira, dia 5 E vamos fazer um vídeo aqui, uma pesquisa aqui de bode, cabra A Feira do Bode, para passar para a turma aí, né? Antes de começar a pesquisa, pessoal Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal Que se inscreva, ativa o sininho das notificações E deixe seu joinha, deixe seu like para fortalecer o canal Para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas assistirem E não esqueça também, pessoal, da promoção que eu estou fazendo aí Quando chegar aos 100 mil amigos, aos 100 mil inscritos Eu vou estar doando aí mil reais para vocês, para os meus amigos E o seu civilino das cabras leiteiras, lá do Capriu São Rafael Em Surubim Vou deixar o telefone dele aqui Aqui nesse secretinho aqui Ele vai estar doando uma marranha de cabra da raça sã leiteira No valor aí, beleza? No valor aí entre 700 e 800 reais E o que eu dar para os meus amigos, para os meus inscritos É essa marranha de cabra e também os mil reais, né? Vamos lá, pesquisa de preço Bode, cabras e ovelhas Na feira de Santa Cruz do Capibarim de Pernambuco Vamos lá, gente Vamos começar aqui, pessoal Vamos começar aqui, olha Com a borregada aqui de seu nena Seu nena Pacheco aqui Eu já estou com um inscrito aqui Um amigo, olha, disse que me assiste Como é seu nome? Talisson Talisson É daqui, Talisson? É daqui mesmo Daqui de Santa Cruz? Olha aí, que coisa boa, né? Um amigo meu, um inscrito Porque eu digo assim Na hora que é inscrito no meu canal, que me assiste Passa a ser meu amigo Valeu, obrigado, viu? Toda semana, o vídeo meu está aqui Todo dia, né? Porque eu coloco vídeo todo dia Valeu, obrigado, viu, Talisson? Claro Vamos perguntar aqui a seu nena Quanto está aqui a borregada dele Está bonita a borregada dele aqui, viu? Conversar com ele aqui Bom dia, seu nena Bom dia O senhor está bem, tá? Beleza A família, tudo bem, graças a Deus, né? Tudo na Santa Cruz Está tudo levando, né? Ô, seu nena, como está o seu... O regado é a partir de 200 reais A partir de 200, né? Isso é o macho, né? É Seu nena, pessoal Ele... Ele separar aqui, viu? Desculpa aí, pessoal Separar aqui o macho O macho da fêmea Pelo tamanho Estou aqui com outro colega meu também Disse que me assiste direto Está sempre assistindo meus vídeos, né? Obrigado, viu? Esse aqui é o macho, seu nena? Essa é a fêmea É mesmo, o macho é a outra Eu tenho dois machos maiores Mais graúdos Esses grandes As fêmeas aqui, a como, seu nena? Essa daqui é a partir de 300 A partir de 300 Mas tudo grandona, né, seu nena? É, pareda É tudo grandona aí, tudo Tem pareda aí, tem de todo jeito aí, viu? Essa é a ovelha grande Cerca aí de 20 quilos aí, uma pela outra, viu? Cerca mais ou menos aí de 20 quilos aí cada uma Algumas paredas Está bom aqui em seu nena hoje Isso, seu nena, obrigado, viu? Valeu, valeu Reaberto o lua das feiras aí Vamos ver se agora vai, né? É Vamos seguir por aí É, 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 seu nena, vai dar certo Se Deus quiser E olha aí, pessoal O tempo, ó Está chovendo, viu? O clima está bom Com frio Beleza? Vou aí agora Deixa eu passar pra cá, pessoal Pra mim Vai só filmar o pessoal aqui, né? Beleza? Vou aí agora Deixa eu ir aqui nessa aqui Aqui que Corregada bonita aqui, ó Bonita, Patrão? Oi Tá? Come seus bichos aí, amigo? Rapaz, eu estou pedindo a 250 Mas os cabos estão com medo Estão bravos com medo Estão bravos? Por quê? Estão achando caro? É Mas seus bichos são bons, rapaz Seus bichos são tudo bons aí, ó Os bichos deles são tudo bons Está no preço É o preço mesmo Isso, obrigado, viu? Valeu Isso aí, rapaz, não está com história Nem de 10 nem 20 Seu nena, aqui Trouxe o senhor, estou lendo? Está tudo bom 450, eu estou lendo Trouxe, não foi? Está tudo bem com o senhor, não está? Está tudo bem, graças a Deus É aqui Isso aqui é o seu, não é, seu nena? É Foi, eu filmei o senhor lá ontem Em Cacimba de Baixo Mais pouco hoje Já vendeu tudo lá em Cacimba de Baixo Foi esse aí, está, quanto, seu nena? É, 300 pontos, 280 E 280 para frente, né? Essa cabrona bonita aqui, olha É, 200 Tem de 200 para frente Viu, aqui com o seu neno Isso aí Valeu, seu neno, obrigado, viu? Obrigado a você A movimentação aqui, pessoal Deixa eu ir aqui em Seizaia Logo também, né? Olha ali, pessoal Ali na serra, olha Já vem a chuva, viu? Já vem a chuva Deixa eu fazer logo meu vídeo aqui, rapidinho Não, a chuva me pega, não é, seu Isaia? Tudo bom, seu Isaia? Tudo bom Aqui no curral do seu Isaia O seu Isaia está aqui, a partir de quanto, seu Isaia? A partir de 200 A partir de 200, né? Olha, começou a chover, rapaz Tem que parar o vídeo aqui Aqui com o seu Isaia Aquele rapaz lá em Cacimba de Baixo Acabou Comprou um bocado, não foi seu? Comprou um bocado, que era pro Recife O do Recife, não foi? Com o Recife, aquele bote É, burrego É, banho de burrego Ele comprou aqui, ó É isso aqui, ó Começou a chover aqui Começou a molhar minhas coisas aqui Eu vou me proteger Seu Isaia, obrigado, viu? Obrigado aí Obrigado, vou esperar um pouquinho aqui Passar a chuva pra mim continuar, gente Esperar aí um momento Vamos sair aqui de Seu Isaia, né, ó Tá chovendo um pouco Deus queira que chova muito Deus queira que não chova pouco, não Chova muito É porque eu não trouxe o aparelho aqui, né? Eu guardo só que nem o povo de aí Aí se você olhar meus equipamentos, aí Eu tenho um prejuízo aí Mas eu quero é que chova mesmo, viu? Eu quero é que chova mesmo Com força Vamos continuar por aqui, né? A feira de Caprinos e Ovinos Feira do Bode De Santa Cruz do Capivari Tem aqui, ó Três carneirão aí bonito Quanto tá aí, amigo? Quanto tá aí? Eu tô pedindo a 250 A 250, uma pela outra, né? Tem uma parida ali, né? Tem uma parida ali bonitinha, ó Bonitinha Bonitinha Obrigado, viu? Valeu, obrigado Olha a movimentação aqui, pessoal A movimentação aqui, ó A feira reabriu hoje Segunda-feira 5 de abril de 2021 Canal Lugares que eu ando Na Feira do Bode De Santa Cruz do Capivari Pernambuco Vamos lá Vamos conversar aqui com o Simão, ó Se um vídeo meu Simão não aparecer Não joga Bom dia, Simão Tá bom, não tá? Graças a Deus Olha, tá com Tá com três animais bonitos aqui, né, ó Ah, como tá, Simão? As ovelhas? 4 setas 4 setas duas? É 4 setas duas, né? O Bodão é quanto? 350 350 O Bodão Pra vender pro 300 Pra vender pro 300 Pra vender ligeiro, né? Pro 300, né? Olha aí que Bodão bonito Simão tá aqui, viu? Simão é uma figura do meu canal Se ele não aparecer nos vídeos Não joga, né? Manda um abração aí Do Brejo e do Tambor, né? É, o Tambor é misturado O Brejo abriu eu tô triste na vida Isso É, é É, vamos torcer pra ficar Tudo aberto agora, né, Filho? Vamos ver, foi Isso Bota a máscara aí e mete o pau Valeu, Simão Obrigado Bota a máscara, pessoal Tem que usar máscara, viu? Vamos continuar por aqui Vamos ver se não acha mais animal por aqui Bonitão, né? Aqui, aqui tem umas cabras Deixa eu ver se o... Esse suminino passa o preço aqui pra nós, né? Bonito aqui, viu? Tem uma cabra, uma ovelha e duas marras bonitas aqui Bonito, amigo? Tá? Como sua criação, amigo? Quatrocento, trezentos, cento e cinquenta Tem de... Aquela cento e cinquenta, né? Quatrocento e trezento, isso Tem de todo o preço aqui Valeu, amigão, obrigado, viu? Boa feira aí Espero que venda tudo Valeu Vamos seguir, né, gente? Vamos continuar por aqui Essa é a movimentação aqui Na feira dele Na feira dos caprinos e ovinos aqui Olha aqui Que borregão bonito, olha Que borregão bonito Borregão Dope, olha que bonito, olha Vamos ver quanto tá ele aqui Ó, vamos ver Tá perguntando pra ele, né? É de gordo É do povo de gordo aqui É de gordo Agora não é pergunta mesmo Beleza, eu gosto Esse aqui são seus também, né? É, que nossa Olha, quanto é esse aqui Esse doopo bonito? Esse aqui? Sim É quinhentos Quinhentos Bichão bonito, ó Opa, patrão Esse aí? Quatrocentos e cinquenta os dois Quatrocentos e cinquenta os dois, né? E aqueles ali que tá com o gordo ali Esse aqui é trezentos e cinquenta os três Trezentos e cinquenta os três A cento e pouca, a cento e... A cento e vinte A cento e vinte mais ou menos, né, rapaz? Tá barato ali, viu? A cento e dezessete É, a cento e dezessete Tá barato aí Ó, mais dois Mais dois aqui E quanto é esses dois? 250 250 os dois, né? Duas cabritas, né? Uma cabrita em bordo, né? Uma cabrita e uma cabrita Isso Valeu, valeu, gente Obrigado, viu? Valeu, valeu, gente Valeu, pessoal Vamos procurar mais Vamos procurar mais bicho bonito por aqui, ó Aqui tem mais três bonitão Mais três Bonitão aqui O senhor tá com ele aqui Vamos ver se ele passa o preço pra nós, né? Ele tá o negocinho ali Tá bem ocupado Vamos perguntar Se ele passar bem, né? Se ele passar também Não tem bronca não, né? Eu mostrei os animais do rapaz Do senhor aqui Bom dia, cidadão Quanto tá seus animais, cidadão? A 350 A 350 é um pelo outro, né? Cada um, né? Cada um aqui A 350, viu? Mas é É animal grande, viu? É animal grande Animal grande de verdade mesmo Valeu, patrão Obrigado, viu? Muito obrigado Valeu Continue negociando aí Venda tudo Mais dois aqui também, ó Hoje tem muito carneiro aqui em Santa Cruz, viu? Hoje tem muito carneiro aqui, viu? Esses estão bonitão também, viu? Tá como aí, amigo? Tá como aí? Tô filho de 800 dos dois 800 dos dois, né? Também são grandes, viu? São bonitão 800 reais aí os dois Chegando aqui é só falar com nosso amigão aqui Valeu, obrigado, viu? Valeu Mais três aqui, ó Mais três aqui Tem muito carneiro aqui Carneiro e ovelha hoje Carneiro e ovelha aqui tem muito, viu? Bom dia, amigo Quanto tá seus animais, amigo? Como tá seus animais? A 250 cada um, né? Um pelo outro, né? A 250 aí, viu, gente? Santa Cruz hoje Reabriu hoje Digamos que tem um, tem a gente Tem um bocado de gente Não tem gente como de costume Mas sempre tem A feira abriu com tudo, não foi? É o certo a fazer, né? É o certo a fazer, né? É o certo a fazer Isso aí, isso aí, valeu Ele tá com um bocado de coisa aqui pra vender Esse aqui é quanto? Esse freio é 60 reais Esse é o freio, 60 reais, né? Forro de fela, 30 Forro de fela, 30 Forro de amarrar bode, 2 Dois reais É Uma corda, né? É isso aí Obrigado, viu Valeu É isso aí, pessoal Essa é a movimentação aqui em Santa Cruz Espero que você esteja gostando do vídeo Vá compartilhando aí Vá curtindo o vídeo Vá compartilhando aí nas redes sociais E se inscrevam no canal Pra você participar aí da promoção, né? Chegando aos 100 mil amigos 100 mil inscritos Você vai concorrer aí a Opa Vai concorrer aí a mil reais Que eu vou dar pra vocês aí E o seu servirinho das cabaleteiras Lá do Capril, São Rafael Em Surubim Vai doar uma marrã de cabra Da raça sana leiteira aí, viu No valor aí entre 700 E 800 reais Pra eu doar, viu Fora os mil reais Aí vão se inscrevendo Vão compartilhando Vão fazendo tudo por aí, viu Muito obrigado Aqui tem Filmei esse curral aqui Do amigo ali Tô sempre filmando ele também Aqui Em Caruaru Vamos lá filmar ele, né? Aqui tem muito, viu? Tem um moinho bonito aqui, viu Tá? Como aí, amigo? A 150 A 150 A 150 pelo outro, né? A 150 Moinho bonito aí A 150 pra levar o moinho E esse grandão, Patrão? Esse grandão foi 400 contas Ah, pagou 400, não foi? Vai levar E se aparecer Se aparecer candidato eu venho É, ganhando o açúcar, né? Tem que gastar carmenina nova Daí eu passo pra você Aí tem que ganhar Gastar carmenina nova Se não ganhar, não vende não Não, não vende não Tem que ganhar o açúcar, né? Tem que ganhar o açúcar Carmenina Tá certo Tá certo Isso Obrigado, viu? Valeu A 150 aqui, viu, gente? Vamos lá Vamos seguir por aqui, né? Tem mais uns currais ali Que o pessoal O pessoal tá comprando E colocando lá, viu? Mais um rebanho bonito aí Deixa eu olhar esse rebanho aqui, viu? Esse rebanho aqui também tá bonito, viu, olha Bom dia, amigo Tá como sua criação, amigo? A 170 A 170 um pelo outro, né? É Fica que lote bonito Tem quanto desse lote aí, amigo? Tem quantos nesse lote? Tem 12 12, olha Um lote de 12, olha A 170 Se chegar aqui tem um chorinho, né? É Chegando aqui conversa, né? Ele tá negociando aqui Eu não quero atrapalhar ele, não Assistindo Valeu, amigão Obrigado, viu Eu te vi, eu te vi Pronto, agora vamos botar pelo Livre de novo, né? Aqui, olha Você tá aqui mesmo? Eu sou do Breja Madrinha Ah, eu também sou De vez em quando eu tô lá pro Breja Que meu amigão aqui Valeu, obrigado, viu? Valeu, gente Vai ser um rebanho bonito aqui também, olha Vamos aqui, olha Vamos filmar tudo Hoje a gente tá filmando tudo Hoje aqui tem muita, muita Ovelha e carneiro Eu vi pouco bode Pouco bode eu vi aqui hoje Mas ovelha e carneiro Tem com força, viu, olha Esses aqui tão bonitão também Tá como aí, amigo? A 240 A 240 Um pelo outro, né? É um pelo outro Cada um aí a 240, viu? Chegando aqui é só falar com Com a turma aqui São daqui mesmo? Foi Miguelinho Foi Miguelinho, isso A feira livrada é na actista, né? Na actista, é Eu fui lá uma vez já Já fiz um vídeo lá Obrigado, viu? Qualquer hora apareço pro lado novo A movimentação, pessoal O canal Lugares que eu ando Na feira livre De Santa Cruz Feira livre não Feira do bode Feira do animais Feira livre nada Essa aí é a minha movimentação Hoje é segunda, 5 de abril De 2021 E vá se inscrevendo no canal Vá compartilhando o vídeo Vá me dando aquela força Pra quando chegar nos 100 mil amigos Né? Nos 100 mil inscritos Eu fazer aí Uma live aí especial Sorteando aí Mil reais E a marra de cabra Da raça sã do leiteira Que o seu civilino Do Caprio São Rafael Lá de Serumim Vai doar pra gente também, viu? Vamos lá, gente Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau